Você quer uma máquina? Então vem pra cá, vem pra Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos com as mais incríveis motocicletas. Aqui tem os melhores automóveis, vale a pena pra quem vem de Jaraguá do Sul. É a primeira loja, bem na entrada da cidade ao lado direito, aqui tem as melhores ofertas. Olha só a primeira! Eu tenho pra você, aqui no Brick Motos e Veículos, esta Harley Davidson. É uma Ultra Classic, 1.800 cilindradas, é uma CVO Limited 2015, com apenas 12 mil quilômetros rodados, por 96.900, 96.900. Esta moto tem ABS, mais GPS, kit multimídia, tem piloto automático, é a mais completa, vale a pena conferir. Mais uma super oferta, Ducati Multistrada, esta é uma 1.200 cilindradas, o ano dela 2014, com apenas 11 mil quilômetros rodados. Esta vem com ABS, controle de tração, mais piloto automático, por 47.900, eu disse, 47.900. Agora, olha só esta Suzuki, é uma GSR, 750 cilindradas, o ano dela 2014, com 19 mil quilômetros rodados. Esta vem com ABS, mais partida elétrica, mais rodas de liga leve, por 28.900, eu disse, 28.900. Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, com a equipe de vendas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode. Mais uma super oferta, Suzuki GSX 750 cilindradas, esta é uma RAID 2016, com apenas 5 mil quilômetros rodados. Esta vem com partida elétrica, mais rodas de liga leve, por 46.900, eu disse, 46.900. Agora, olha só esta Honda XRE 300 cilindradas, é uma Rally 2015, esta vem com ABS, partida elétrica, freio a disco, com apenas 25 mil quilômetros rodados, por 14.990. 14.990, nos automóveis, Brick Motos e Veículos, tem as melhores ofertas, olha só esta oferta, Figate Palio 1.0, este é um Atrativ 2013, com apenas 56 mil quilômetros rodados, vem com ABS, mais airbag, ele é completo por 29.800, eu disse, 29.800. Agora, para fechar as ofertas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos para você, este Figate Grande Siguena, é 1.6, é um Essente, 2014, com 59 mil quilômetros rodados, este é com ABS, mais airbag, ele é completo por 38.500, eu disse, 38.500. Então, quer uma máquina, ou quem sabe, quer levar para a sua garagem, um automóvel de ótima qualidade, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com ofertas incríveis, esperando por você.